Salve família, olha o nosso camarim hoje, tá diferenciado Daquele jeitão, voltando as origens, vambora E tá ligado, tamo muito feliz que hoje a gente estreou a quarta temporada de Sintonia Coração tá como hein galera? A mil, a mil, a milhão Daquele jeitão, tá um trem bala essa temporada, vambora É isso aí